Olá pessoal, Minas Rural de hoje com Aroma de Café. A gente está falando diretamente aqui da SIC, a Semana Internacional do Café, que reuniu toda a cadeia produtiva do grão aqui na capital mineira. E como estamos também no mês da consciência negra, a gente vai conhecer um pouquinho mais das histórias e da cultura de comunidades quilombolas aqui de Minas Gerais. E na receita tem fubá suado, que é simples de fazer e saborosíssimo de comer. Belo Horizonte se transformou na capital internacional do café nessa última semana. Teve encontro da Plataforma Global do Café na sede da Emater de Minas Gerais. Teve ainda a Semana Internacional do Café aqui no Expo Minas, que reuniu toda a cadeia produtiva do grão e a gente te leva para um giro nesses eventos para conhecer os sabores, as tecnologias e as histórias por trás da bebida mais consumida do mundo. Qual o custo para se produzir uma saca de café? Uma nova plataforma tecnológica oferecida pelo startup CoffeeJoy promete auxiliar o agricultor em todo o processo, desde a produção até a comercialização do café. Esse ano, o trabalho das startups foi apresentado durante a Semana Internacional do Café, que reuniu toda a cadeia produtiva do café no Expo Minas, em Belo Horizonte. Sérgio Miranda é proprietário da startup CoffeeJoy e explica que a proposta da startup é fazer uma ponte entre o produtor e o consumidor. Hoje, a nossa plataforma, a gente consegue auxiliar o produtor em todo o trabalho que ele tem que fazer durante o ano todo na lavoura, desde a adubação, que hora que ele tem que jogar o adubo, ajudando ele a auxiliar na parte de controle de custo e mostrando para ele o que ele está gastando para produzir um saco de café. Hoje é isso que a gente consegue levar e auxiliar ele lá na lavoura. Então, eu procurei as startups, porque a gente vai começar a trabalhar com alguns produtores de café especiais. Daí o Sérgio, com as startups que ele estava me explicando aqui, ele já consegue me colocar os cafés que eu vou precisar a cada momento dentro do meu negócio. Eu acho que é importante para eu que não tenho muito conhecimento sobre o mercado, ele vai acabar me ajudando nisso e eu acho que vai ser importante para os negócios. O espaço para as startups na SIC foi aberto no estande do governo de Minas. A Secretaria achou por bem abrir essa possibilidade para que startups pudessem demonstrar aqui soluções tecnológicas que eles têm ou que estão desenvolvendo para empresas que tenham demanda nessa área. Pode ser uma empresa rural, uma propriedade rural, pode ser uma empresa de torrefação, pode ser uma empresa varejista, qualquer empresa que tenha alguma demanda de uma solução tecnológica e que se encaixa nas opções que as startups colocam aqui em oferta. A Emater participou do plantão técnico, levou 400 produtores das regiões produtoras de café para visitar o evento. Hoje, a empresa atende cerca de 40 mil cafeicultores mineiros. A Semana Internacional do Café é uma oportunidade de conectar o agricultor familiar que não tenha acesso a eventos como esse, que une toda a cadeia do café e permite que os agricultores conheçam seus clientes finais e compradores internacionais. O evento é uma oportunidade de conhecimento, troca de experiências. Aqui vão ter palestras bastante importantes, trazendo conhecimento, tanto na parte técnica como na parte de mercado. Vai ter assessorias, participação de empresas aqui, que estão comercializando produtos, a cafeicultura e dialogando com os cafeicultores para poder criar novas oportunidades de mercado. E para o produtor especificamente, a gente investe em tecnologia, em inovação, para que cada um faça um pouquinho da sua produção de café especial, de café gourmet, de café orgânico, ou que possa fazer cápsula, enfim, para você agregar valor. E na média, você tem uma média de preço que possa sustentar a família com mais dignidade, com mais qualidade de vida. Aqui, na Semana Internacional do Café, mais do que a matéria-prima, o produtor comercializa também toda a história e tradição que tem por trás de um grão de café. São os chamados cafés especiais. Eles fazem o maior sucesso no mercado internacional, mas vêm ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Fred Ayres vem de uma família com tradição na cafeicultura, do município de Espera Feliz, na Serra do Caparaó. Para ele, os cafés especiais têm características únicas, que agradam os paladares mais exigentes. O café especial, ele tem todo o cuidado desde a hora do plantio até na hora do preparo. A gente tem grãos selecionados, ele é colhido grão a grão, a dedo. Você sabe de onde que é, qual a altitude da lavoura, qual a variedade, quem produziu, como ele foi secado. Você tem a origem do café. A EMATER também apoiou e organizou um coffee cupping dos cafés selecionados no concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais com compradores internacionais. O termo em inglês cupping nada mais é que a própria degustação do café. Por ser um dos processos mais importantes para determinar a qualidade do produto, a prova de cupping é feita por degustadores profissionais e tem como base o paladar e o olfato. As discussões sobre os rumos da cafeicultura começaram no dia 19, no auditório da EMATER-MG, com a reunião da Plataforma Global do Café. A Plataforma Global do Café é uma associação internacional com mais de 140 membros de todos os segmentos da cadeia produtiva do café. O objetivo principal é ter um setor cafeiro sustentável com boas condições de vida para os agricultores. A gente hoje está trabalhando muito a questão do uso responsável de agroquímicos, dos produtos que muitas vezes o produtor usa, mas que tem uma série de cuidados que ele precisa ter. Por exemplo, o uso de um equipamento de proteção individual, o chamado EPI, que é obrigatório por lei, mas que às vezes o produtor não usa. Isso é um risco para a saúde dele, mas que se ele usar ele fica protegido. Tem também o treinamento, esse produtor passar por um treinamento. Então o SENAR, que é um parceiro que está aqui hoje também importante, para a capacitação do produtor que vai utilizar esses produtos para que ele saiba como manipular os riscos e aplique corretamente. O Estado de Minas Gerais é responsável por 53% da produção nacional de café, sendo que 95% do café produzido é do tipo arábica. Este ano, o tema central da reunião da Plataforma Global do Café foi o uso responsável de agroquímicos. Eu faço um comparativo perigoso, mas falo do remédio. Muita gente vai na farmácia e compra remédio sem uma receita, sem uma orientação técnica. Se a gente usa o remédio como saúde humana de forma correta, ele é extremamente importante para a sobrevida. Em contrapartida, quer dizer, dentro da agricultura, é exatamente o mesmo paralelo. Então acho que o desafio da plataforma é trazer para o agricultor a importância de estar ligado a boas recomendações, as boas práticas, as recomendações mais adequadas dos produtos a serem utilizados. E já foi divulgada a lista dos finalistas do 16º concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais, que é promovido pelo governo de Minas, através da Emater, vinculada à Secretaria de Agricultura e outros parceiros. O concurso seleciona os grãos mais qualificados e exóticos do Estado. E a grande final acontece no dia 3 de dezembro, na sede da Emater. Quem quiser conhecer os finalistas, foram 28, pode acessar o site www.emater.mg.gov.br e já ir lá fazendo a sua torcida. E a gente faz um intervalo rapidinho agora, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente tem aquela matéria sobre comunidade quilombola lá de Santa Fé de Minas, nossa homenagem ao mês da consciência negra. 20 de novembro foi o dia da consciência negra, data, para a gente poder pensar a importância do povo negro para a construção do Brasil e também refletir a inserção dos negros na sociedade brasileira. Em homenagem, o Minas Gerais leva agora, lá para o sul de Minas, para Santa Fé, conhecer um pouco mais das histórias e da cultura da comunidade quilombola, fazenda Genipá, puxalé, numa reportagem de Valéria Esteves e Rodolfo Machado. Rodamos mais de 500 quilômetros de Belo Horizonte até Santa Fé de Minas para conhecer a história do quilombo Fazenda Genipá, puxalé. Para te situar, é bom saber que a história dessa cidade começa quando o município de São Francisco se chamava São José das Pedras dos Anjicos. Em 1881, tem o nome mudado para Nossa Senhora da Conceição de Capão Redondo. Torna-se distrito, em 1923, denominado Capão Redondo e incorporado ao município de São Romão. De acordo com dados históricos, essa localidade foi descoberta por volta de 1860, com a chegada de garimpeiros vindos de vários lugares à procura de diamante. Foi quando descobriram o Ribeirão Santa Fé, que dá nome à cidade. O então distrito de Capão Redondo recebeu a denominação de Santa Fé de Minas no dia 30 de dezembro de 1962. No quilombo, que também é conhecido como Jambreiro, há uma média de 23 famílias e cerca de 140 habitantes que vivem basicamente da agricultura familiar. Em dias normais, é fácil encontrar o Gaspar montado em seu cavalo indo cuidar de seus animais no curral. Esses negros herdaram a habilidade da lida com o gado dos seus antepassados, que trabalharam nessa fazenda quando aquela região era ligada a São Romão, a cerca de 51 quilômetros de Santa Fé, onde havia a presença de índios, negros e portugueses, conforme relatos históricos. O negro que povoou esse quilombo foi Paulo Lopes de Oliveira e o Seu José conta como ele veio parar nessas terras. A Fundação Cultural Palmares os identificou como remanescentes de quilombolas em 2017. Seu José nos contou um pouco dessa trajetória e o povo a acompanhou atento. E aí foi o Chico Rodrigo, ele ia sempre pagar o imposto de São Romão, e aí tinha um menino lá que andava para a rua lá, andando, e toda vez que ele ia, ele estava assistindo comigo lá, e ele falou, vamos embora mais dia, e eu falei, vamos. Ele falou, vamos, e aí eu trouxe ele, documentou ele aqui, e aí seguiu, a frente dele, talvez não vou procurar mais, né? E aí, é aí que ele construiu a nossa família aqui, do Lopes aqui, né? Basicamente, esse povo foi formado a partir da união do negro Paulo Lopes com Dona Maria do Ordo, que tiveram um filho, o Francisco, que gerou quatro filhos, e de lá para cá, a árvore genealógica só foi aumentando. No salão comunitário, que por sinal está sendo ampliado, o pessoal se reúne para identificar o tronco familiar, e até começaram a mapear os nomes das famílias a que descendem. É também nesse salão que são realizadas as missas, mas é logo ali na frente, na casa da falecida Isabel, que mora um altar cheio de histórias que guardam a memória desse povo, e tem tanta fé nos santos. Dá para observar que há uma infinidade de imagens espalhadas pelo ambiente, que é o verdadeiro altar desses negros. Por serem devotos, guardam a tradição da Folha de Reis, que acontece desde o ano de 1945. Gaspar herdou do pai a habilidade de tocar o acordeon, onde nem a deficiência física o limita de professar sua fé. Já chorei muitas vezes. Eu lembro meus irmãos, meus irmãos tudo foliavam. Então a gente, é igual eu falei, eu falei que o pai estava doente, eu falei para ele, que eu pedia que não era para deixar o grupo de folia acabar. Eu falei, pai, enquanto eu der conta de andar, nem que seja de gatão, eu acompanho. Uma das delícias produzidas no quilombo Genipapo é essa rapadura fabricada pelo casal Vantei e Raimunda. O Vantei cultiva um hectare de cana de açúcar no fundo de sua casa. Essa cana aqui da minha direita, a cana branca, é porque ela é do fundo do quintal, então eu esterquei um esterco de curral. Então é uma caída que por aí ela ficou salgada, o caldo ficou um pouco salgado. Então ela não é ideal para a rapadura, é mais para tratar dos animais. Entendeu? E essa outra aqui, ela é uma cana que você fala, eu conheci por cana da Embrapa. Chegou para mim como se fosse cana da Embrapa. É uma cana que eu plantei na beira do rio, só com esterco plantio, acho que é 4, 14, 8 o nome do adubo. Então ficou uma cana muito ideal para a rapadura. É o que eu continuo fazendo e tratando certo. planta mandioca e cria uma média de 30 cabeças de gado de leite. O leite segue para a alimentação da família e o que sobra comercializa na comunidade. Na hora de cortar a cana, Mariane, filha mais velha do casal, dá uma mãozinha para o pai, que aproveita para ensinar como tratar dos porcos. O tempo urge e os clientes estão cobrando a rapadura, família! Bora produzir! É bem cedo mesmo, e acredite, é bem cedo que o Vantei vai lá na roça cortar essa cana aqui para trazer aqui para o engenho para moer. Ele vai mostrar para a gente como é que se faz isso. Vou cortar assim. Eu que não sou boba nem nada, vou experimentar só para garantir. vou passar aqui para a Raimunda, que é a esposa do Vantei, que ajuda, além de moer a cana, na fabricação de rapadura. Olha que beleza! Por mim, eu ficava aqui um tempão, olha, ajudando eles aqui. Pois é, eles fazem a rapadura há uns seis anos aqui em Santa Fé de Minas. produto é de qualidade, viu? Eu posso garantir. Olha como elas são especiais, olha. Eles comercializam, pessoal, em Bolfinópolis, que é um município aqui vizinho. Acho bom você vir aqui logo adquirir a sua. Como eu mencionei que podia garantir a qualidade do produto, fiz o esforço de experimentar a puxa da rapadura. Servido? É quando ela está quente ou a raspa do tacho mesmo. Segundo a Raimunda, um dos segredos é bater bem ao melaço até que obtenha uma consistência homogênea, como você pode ver pela aparência da massa e pela cara de satisfação da Raimunda, né? Qual a memória que você tem assim da sua infância? Conta um pouquinho aqui da história do quilômetro. Olha, a gente nasceu assim, meus pais faziam rapadura, fazia farinha, vinha todo mundo, os vizinhos vinham para ajudar, cascar a mandioca, vinha ajudar a gente a fazer e isso está aqui até hoje. Passou para o meu avô, meus pais e hoje estou eu aqui fazendo rapadura e farinha. E você falou que o tacho tem uma história aí, né? Como é? Tem, tem sim. Esse tacho aqui, como vocês podem ver, esse tacho está muito velhinho, ele foi o meu bisavô que fez, ele comprou a barra de cobre e coloca no chão, lá eles fizeram o tacho, passou para o meu avô, o meu pai e hoje está comigo, por isso que ele está velhinho assim. Ainda está quase já aposentando. A comunidade vive da agricultura familiar e a família da Elisabeth aposta na produção de maracujá. E hoje é dia de polinizar com as próprias mãos esses pés da fruta. A família acredita que nessa área de um hectare, muitos frutos vão vingar. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas não sai daí porque no próximo bloco tem receita de fubá suado que é bem simples de fazer e muito saborosa de comer. Um minutinho. Vamos conferir junto como se comportaram os preços dos produtos no mercado agropecuário? A saca de 60 quilos do milho preço líquido ao produtor no sul do estado ficou entre R$ 35,00 e R$ 45,00. Na região central de Minas entre R$ 45,00 e R$ 51,00. A saca da soja no sul de Minas ficou em R$ 83,00. No Triângulo Mineiro em R$ 83,50. A saca do feijão carioquino no sul do estado ficou em R$ 290,00. A saca do café tipo 6 no Alto Paranaíba entre R$ 420,00 e R$ 470,00. No sul do estado entre R$ 450,00 e R$ 465,00. Na zona da mata entre R$ 410,00 e R$ 430,00. A rouba do boi gordo preço líquido ao produtor foi negociada na região central de Minas entre R$ 180,00 e R$ 185,00. O quilo do frango vico, SMS foi vendido por R$ 3,30,00. E o quilo do suíno sem tributos por R$ 5,40,00. A receita de hoje é bem típica da culinária mineira. Há quem diga que é uma adaptação do cuscuz baiano aqui para Minas Gerais. Confere aí um fubá suado numa versão repaginada simples de fazer e uma delícia de comer. Hoje, o Minas Rural está aqui com a Rose Campolina que dispensa apresentações. É professora do curso de Gastronomia da UNA e administradora do portal Chefe a Chefe. Não é isso, Rose? Isso aí, Raquel. Ela vai preparar para a gente um fubá suado repaginado. O que é isso, Rose? Repaginado, né? Porque a gente vai mudar a roupa desse fubá. Dá um toque a mais para ele ficar com uma roupinha bem bonita com uma apresentação bem bacana. Então vamos aos ingredientes. 500 gramas de fubá moinho d'água, 200 gramas de linguiça calabresa defumada, 2 dentes de alho picados, sal a gosto, pimenta calabresa a gosto, 100 gramas de manteiga, linguiça caseira a gosto, ovos cozidos a gosto, torresmo a gosto, cebolinha a gosto, 500 ml de água filtrada, 200 ml de caldo do cozimento da carne, 300 gramas de carne de lata, couve picada e queijo Minas artesanal a gosto. Para fazer o fubá suado, esse fubá suado que a gente está chamando de repaginado, né? Nós começamos aqui pelo fubá. Então eu pego aqui o sal, tá? Eu estou utilizando, né, para 800 gramas de fubá, meio quilo de fubá. O sal também é bem a gosto. Se você quiser um pouco mais suave, coloque menos sal. Então nós já colocamos aqui o sal, misturamos, e eu coloco aos poucos a água filtrada, temperatura ambiente, tá? Coloco e vou mexendo aqui aos poucos. Se quiser fazer isso até com as mãos também, pode, com as pontas dos dedos, né? Como eu sei que está pronto para ir para a panela. E forma um bolinho, forma esse capitão. Este é o ponto de ir para a panela. Agora eu vou colocando ele aos poucos aqui, tá? E eu não vou parar de mexer, ok? E continuo mexendo sem parar. E se necessário, pode pingar mais água. Coloquei mais um pouquinho de água, e aí eu deixo aqui, tampo, de vez em quando eu volto aqui, não esqueço dele, venho, mexo novamente, rapando sempre o fundo, né? E tampo de novo. É para ele suar. Por isso que se chama fubá suada. Enquanto o fubá suada está aqui, terminando o cozimento, suando, bonitinho, nós vamos refogar os outros ingredientes. Depois a gente vai juntar tudo, colocar cheiro verde e finalizar o prato. Muito importante que cozinhe bem mesmo. leva em torno de uns 20 minutos. Esse cozimento aqui, olha, ele vai ficar, ele muda até de cor, tá? Antes ele estava mais esbranquiçado, agora ele vai ficando mais amarelo. Coloco aqui, um pouquinho de manteiga. Agora eu coloco aqui, um pouco de alho, tá? Olha, é muito rápido. O alho perfumou, está na hora de eu entrar com a linguiça fritada nela, tá? Essa aqui é a linguiça caseira. Essa outra é a linguiça defumada. Então, estou usando as duas. Vou deixar ela só para manter aquecidinha aqui no cantinho. Se você quiser, pode utilizar o bacon também. Agora ainda entra aquela tradicional carne de lata da vovó. Olha só, aquela carne confitada. Agora, eu vou colocar cheiro verde. Olha só. Nosso refogado está praticamente pronto. Eu reservei aqui aquele caldo do cozimento da carne, né? Onde foi a nossa carne de lata também. Eu peguei um pouco desse cozimento, olha só, e eu posso pingar aqui para dar mais sabor. Aqui está a manteiga já derretendo, né? Olha. E colocamos um alho, né gente? Vamos pegar a nossa couve fresquinha, olha. Finamente picada. Eu posso servir separadamente, mas o tradicional fubá suado, ele é feito todo junto, né? Com os pertences aqui, ó. Então, eu coloco aqui meu refogado de carne aqui no meio. Olha, misturo tudo. Olha que maravilha que está isso aqui. Olha, gente, para ficar melhor ainda, não poderia faltar o tradicional queijo mineiro, né? Agora, vamos montar o prato. Posso utilizar um utensílio assim, bem mineiro, né? Colocar aqui, ó, uma folha de couve. É bem assim, a gosto, tá? Para dar estoque verde aqui, né? E venho servindo aqui o nosso fubá suado. Ovos posso picar, colocar mais inteiro também. Agora aqui a linguiça caseira. A de uma pimentinha, pode ser dedo de moça, pode ser a pimenta seca, calabresa. Agora a couve, para lembrar esse dueto aqui, amarelo e verde, né? Essa cor linda aí. os torresmos ou a pururuca. Bom, chegamos ao final da nossa receita, preparada pela Rose Campolina, que é o fubá suado repaginado. Posso provar? Por favor. Divino! Oh! Minas Rural está acabando, mas a gente se encontra a semana inteirinha lá no site www.emater.mg.gov.br. Lá você pode rever todas as edições do programa, inclusive esta, ter notícias do universo da extensão rural, tirar as dúvidas no plantão técnico e a gente se vê na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!